Vamos falar de propósito. O que te leva a fazer o que você faz hoje? Fraternidade e associativismo. Eu acredito muito, primeiro na nossa entrega, como setor. Então eu sou um profissional de educação física, que luto pela minha profissão, tanto que eu me sujeitei a passar por uma eleição para estar dentro do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, para levar a minha voz, que representa muitos de vocês que estão aí. Então, não é fácil você passar por esse trajeto. Você leva umas pedradas, mas eu quis fazer isso. Então hoje eu estou e sei que estou ajudando o meu setor, defendo muito esse setor. E segundo, é apaixonante você viajar esse país todo que a gente viaja, e você poder levar uma voz, uma palavra de alento àquele empresário, àquele profissional de educação física, que assim como eu, está cortando na carne, sente as dificuldades. Então, embora eu estar presidente da Cade Brasil, estar conselheiro do CREF São Paulo, no meu dia a dia, é ver a temperatura da minha piscina, entrar dentro da minha casa de máquinas, conversar com o pessoal de manutenção para arrumar um cabo de aço que quebrou igual de vocês, ver o meu caixa como está, ver as vendas como estão, andar pelas academias para ver se a limpeza está certa, como que está a energia dos professores. Então, o meu dia a dia, meu dia a dia é de 95% da turma que está ali do outro lado. Então, quando você leva e você fala, é possível sim, como eu tenho, estilo de vida muito bom, eu dedico hoje, três dias na semana a essas instituições. E dois dias na semana ao meu negócio. Então, eu falo assim, eu não tenho uma academia, eu tenho mais do que uma academia, mas eu não sou uma rede, eu comecei do zero, e hoje eu falo que eu tenho uma vida muito boa, porque eu chego às oito da manhã na minha empresa, trabalho até o meio dia, vou para a minha casa, almoço com a minha esposa, volto às duas da tarde, e às seis horas da tarde eu vou embora. E as minhas academias, elas hábem das seis da manhã e vão até às dez horas da noite. Sábado eu não vou para a minha academia. Então, eu sei que eu estou fora da grande maioria, porque o dono da academia, infelizmente, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, de segunda a segunda. Então, quando eu levo isso e falo, é possível, e ele vê que é possível, e você volta tempos depois, e a pessoa fala, você mudou a minha vida. Inclusive, eu estava no processo de separação da minha esposa por causa do trabalho, e hoje ela está aqui trabalhando comigo e a gente está feliz. É emocionante. É muito legal ouvir essas histórias de empreendedorismo, até para mostrar para as pessoas, tirar um pouco do romantismo que se tem, a gente costuma romantizar muitas vezes, ou, pelo lado contrário, problematizar tudo. É uma vida que não é fácil, mas também não é impossível. É uma vida que não 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 é